O que é isso? O que é isso? Calma, deixa eu ver. Meu pai, você joga a capoeira? Não, você joga? Não, você joga? Estou com aquela cor de capoeira, né? Você é assim para dar uma olhinha da roca, velho? Você que joga? Não, você joga a capoeira? Eu mesmo. Vamos aqui brincando assim, ai. Cadê Rita? Recebe ela aqui, ai. Ele já fazemos assim, ai. Paranáue. Paranáue, Paraná. Paranáue, Paraná. Paranáue. Paranáue! Paranáue! Deixa eu ver, deixa eu me alongar aqui mais um pouquinho, será que dá pra pegar os pés baixo? Deixa eu segurar os meus pés aqui um pouquinho, vai dar assim, é melhor virar pra trás.